. 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 Troca no meio, piazado Aqui, 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 aqui Por favor Aqui, aqui, aqui 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 Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Boa! 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 Ei, ei, vai segurar, vai segurar! Vai! Vai segurar o jogo aí, ó! Boa! 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 Oicheiro! O useiro. O uso do metade do jogador. Gato, negocio. Vem, vem, vem. Daqui a pouco o ar sobe e vai esquentar de novo. Vem, 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 vem. 2 a 1. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ele fez isso antes, Caio. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos marcar. Vem, 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 vem. Eu vou fazer posição B lá. Eu vou fazer a posição B lá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Aplausos Aplausos Saia a bola Só e cima Pensar na rede Valeu, valeu. O que é que está trazendo ali? Não, vocês têm que pegar. Vocês têm que pegar, mas o que é que está trazendo ali? Deve sair. Vocês não podem, vocês devem. Não, vocês têm que pegar. 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 Oito livros também Aqui, aqui Vai Ele me devolve uma Vai tomar Ele me devolve uma Ele me dá para o último e vai para bater toda a rocha Volta, volta, volta O 10 é seu Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vai, vamos, 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 vai, vai. . 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 Não abriu nem a água, né, nega? Não abriu nem a água. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe.